Novilã News, resumo de novelas Tititi, capítulo 64 Valquíria vai atrás de Luth para conversar a respeito de Gabriela Luisa fica sabendo que Edgar planeja fugir para a Europa junto com Marcela e comunica Giancarlo Estela tenta convencer Giancarlo a não interferir na relação de Renato e Marcela Gustavo não concorda com a fuga de Marcela e Edgar Julinho fala para Marcela que está na casa de Eduardo Valquíria se entende com Luth, Desirê rompe com Jorgito e é confortada por Armandinho Stephanie vê Desirê e Armandinho juntos Jacques encontra seu carro depenado e recebe uma ligação de Jaqueline Gino resolve levar Stephanie de volta para a casa dele, mas ela resolve ficar com o marido Luth fala para Camila que só a beijou por causa do batom O noticiário da TV mostra uma reportagem com dançarinas de funk usando o modelo de Jacques Leclerc E ele se desespera Jacques descobre o paradeiro de Jaqueline Amanda diz à irmã que Pedro a usou, mas Gabriela não se conforma Ari Clenis diz que o batom de Vitor Valentim enlouquece os homens Dorinha aconselha Desirê a voltar com Jorgito Jacques vai até o flat de Jaqueline Beatrice M fala sobre Jacques em seu blog Estela vê Renato abatido e tenta animá-lo Marcela se encontra com Julinho e conta que vai sair do país Jorgito procura por Desirê Gabriela volta ao suposto apartamento de Pedro e descobre que foi enganada Luísa tenta convencer Edgar a mudar de ideia com relação à viagem Giancarlo revela a Gustavo que é seu novo sócio Giancarlo comunica que comprou dos novos sócios os 60% das ações da editora e surpreende Gustavo Alex avisa a Luísa que Giancarlo é o novo dono da editora Jorgito e Desirê se reconciliam Armandinho sugere a Stephanie que eles se separem Desirê quer que Jorgito se junte a ela para dar uma lição em Amanda Breno pede a mão de Rebeca em casamento Gino escuta Giancarlo vai à casa de Gustavo e usa o controle da editora para pressionar Marcela a se casar com Renato Bruna sai do quarto para expulsar Giancarlo de sua casa Rebeca conta para Gino que Breno está com os dias contados e o operário a aconselha a investigar se é mesmo verdade Madu se interessa pelo batom de Vitor Valentim Dute revela que foi por causa dele que beijou Camila e Valkyria ouve As clientes de Jacques ameaçam destruir o ateliê do estilista e entram e quebram tudo Marcela se comove com o perdão de Bruna Edgar descobre que Giancarlo está chantageando sua família Gustavo insiste que Edgar não fuja com Marcela e Bruna concorda com o marido Renato critica o pai Clotilde encontra Gabriela que pergunta por Pedro Ângelo tenta se aproximar de Pedro e é humilhado por ele Jaqueline procura Jacques para lhe pedir perdão e encontra o ateliê destruído Ari Clenis resolve empregar Rony para ser assistente de Vitor Valentim Jacques despreza Jaqueline Alguém Tchau.